Olá, está no ar a segunda edição do Bem News Minuto Política dessa quarta-feira. Sete votos a três, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que greve feita a partir de qualquer tipo de funcionário da segurança pública é considerada inconstitucional. A partir de então fica proibida qualquer tipo de paralisação da polícia ou de qualquer outro servidor da segurança pública. Esse tipo de denominação do Supremo agora vai ser encaminhado para a justiça e todos os outros meios de justiça devem seguir essa mesma orientação. A Procuradoria Geral da Suíça anunciou que recolheu cerca de um bilhão de dólares em investigação ligada à Lava Jato só no ano de 2016. O valor refere a um aumento de 200 milhões de dólares se comparado a 2015. Esse valor foi apreendido de contas abertas na Suíça que incluíam uma delas a do ex-deputado Eduardo Cunha. E o secretário estadual da Casa Civil, Bruno Dauster, afirmou que a PGE, a Procuradoria Geral do Estado, está preparando uma defesa para derrubar e eliminar que proíbe a demolição do centro de convenções. O centro foi proibido de ser demolido por conta de uma ação trabalhista de ex-funcionários da Bahia Turça. Minuto Política dessa quarta-feira fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá.